O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O debate sobre a mobilidade urbana está em alta, mas não poderia ser diferente. Nunca foi tão difícil se locomover dentro das grandes cidades. O planejamento urbano não comportou o crescimento do número de carros. Na capital, de 2006 a 2012, a frota de veículos aumentou 35%. No ano passado, eram 1 milhão e 300 mil, quase um para cada habitante. Curitiba é reconhecida pelo planejamento do transporte urbano. A cidade é integrada com mais 13 municípios da região metropolitana, mas para quem faz esse trajeto diariamente, as dificuldades são várias. Quais projetos estão em andamento para melhorar o fluxo entre essas cidades? O que está sendo pensado para desafogar o trânsito? O transporte na região metropolitana de Curitiba é o tema do Plural de hoje. Para falar sobre o transporte na região metropolitana de Curitiba, eu converso com o presidente da URBIS, Roberto Gregório Júnior, e com o André Fialho, assessor da diretoria de transportes da Comec. Sejam bem-vindos ao Plural. Mas antes de começar o nosso debate, separamos uma breve contextualização sobre o surgimento da região metropolitana da capital paranaense. Acompanhe. Nas últimas décadas, o intenso processo de urbanização fez com que os limites de municípios vizinhos ficassem menos delimitados. Para ordenar essa junção, são necessárias políticas públicas integradas entre essas cidades. Para isso, os estados criaram as regiões metropolitanas. Hoje, o país tem 51 e só na região sul existem 11. A de Curitiba é a maior delas. Nos anos 70, a relação entre agropecuária e indústria mudou. A modernização do campo provocou um forte êxodo para a região de Curitiba. O projeto da cidade industrial de Curitiba também atraiu muitas pessoas para cá. Tudo isso contribuiu para que o número de habitantes na região metropolitana passasse de 900 mil em 1970 para aproximadamente 2,1 milhões em 1990. Em 2010, o IBGE divulgou que 3,2 milhões de pessoas moravam nos 29 municípios da região metropolitana de Curitiba. De 2000 a 2010, o número de habitantes cresceu cerca de 15%, equivalente a mais de 400 mil pessoas. Atualmente, um terço de todo o Paraná mora aqui, na região metropolitana de Curitiba. Quando as pessoas precisam se deslocar de uma cidade para outra, seja para trabalhar ou para estudar, elas realizam um movimento pendular. Todos os dias, cerca de 400 mil pessoas fazem esse movimento aqui na região metropolitana. Para transportar tanta gente, um plano de integração de ônibus foi criado em 1974, a Rede Integrada de Transportes. Atualmente, 13 das 29 cidades da região metropolitana de Curitiba fazem parte dela. André, esse sistema de integrado de transporte de Curitiba é considerado inovador. Em quais pontos ele é considerado inovador? No sentido tarifário, no ponto de vista tarifário, ele tem uma tarifa única para atingir, hoje, Curitiba e mais 13 municípios da região metropolitana. Esse modelo tarifário único, ele beneficia, de certa maneira, os municípios mais próximos de Curitiba, os usuários desse sistema de transporte. E difere das outras regiões metropolitanas, que, na grande maioria, tem tarifas por distância. Quanto mais distante estiver da capital, maior é a tarifa. Esse é o modelo mais comum, contado no Brasil. Então, esse modelo de Curitiba pode-se dizer único, talvez, porque algumas regiões metropolitanas têm algumas experiências no sentido de integração, mas não são a base do sistema. Em Curitiba, já temos metade da demanda metropolitana integrada com Curitiba. Então, nesse ponto, Curitiba é inovadora. A questão tarifária única, ela gera uma despesa. Se você tivesse tarifas, como tecnicamente poderíamos colocar, tarifas por anéis ou por distância, as tarifas seriam maiores e a cobertura dos custos seria com a própria tarifa. No caso de Curitiba, você tem uma tarifa única, para todas as distâncias, desses 13 municípios da região metropolitana. Então, a tarifa passa a ser maior para cobrir esse conjunto de passageiros que, na verdade, são do mesmo núcleo urbano, núcleo metropolitano. Então, essas são as diferenças que se baseiam na integração e na tarifa. Entendi. Gregório, por que só 13 cidades da região metropolitana estão fazendo parte da rede integrada de transportes? Bom, na realidade, esse processo de integração com outros municípios, ele vem acontecendo ao longo das últimas décadas. É um processo progressivo e que traz, obviamente, um aumento no fluxo de usuários do transporte coletivo, mas, por um outro lado, ele também gera novos custos. Então, hoje, eu diria que a grande dificuldade de ampliação mais rápida desse processo, no âmbito da região metropolitana, diz respeito exatamente a essa questão de como gerar os recursos necessários para essas novas integrações. Porque é importante considerar que, a cada integração, o número de passageiros pagantes diminui, mas o número de passageiros usuários aumenta. Então, você amplia o custo com uma receita menor. Entendi. Existe algum município hoje que reivindica a integração? Ou não é esse o sistema de... Não, na realidade, parte por aí. Ou seja, começam a surgir as demandas. Normalmente, essas conversas acontecem tanto no âmbito da Comec quanto da própria Urbis. Então, a partir do momento que exista uma demanda caracterizada, uma nova demanda, ela é submetida à equipe técnica que analisa, vê os impactos, as necessidades e, a partir daí, tenta-se construir uma solução. Em termos de demanda de outros municípios para integrar a rede integrada de transportes, André, como é pensado o financiamento nesses casos? A demanda é bastante grande, porque a região metropolitana de Curitiba, ela é um pouco exótica em termos de abrangência, porque ela abrange tanto municípios que são realmente conurbados com Curitiba, como municípios que estão bem desligados, eu diria assim, de Curitiba. Como exemplos de Rio Negro, Piem e outros municípios que não são conurbados, e com grandes distâncias para a cidade. Então, para dar um exemplo, Lapa, Rio Negro, são 70, 100 quilômetros de distância, e foram, porém, incorporados na região metropolitana. Leis são incorporados na região metropolitana. Então, o que acontece é uma expectativa muito grande. Esses municípios todos que fazem parte da região metropolitana têm a expectativa, logicamente, de fazer parte dessa rede, desse sistema integrado. E a perspectiva que se vê é de que a população que quer essa integração, que pede essa integração, os municípios que estão aí pedindo também para entrar na rede integrada, é que a tarifa também seja única. Ou seja, é até natural que se entende que um usuário que vem da Lapa, a 70 quilômetros de Curitiba, queira integrar em Curitiba com a tarifa única de Curitiba. Embora, tecnicamente, isso não seja recomendável, porque é um critério até danoso para o município. Um município que fica com uma tarifa muito barata para chegar a Curitiba, vamos popularizar o termo, vai gerar mais fluxo de passageiros desses municípios para Curitiba, quando deveriam estar dentro dos municípios, trabalhando ou produzindo ou gerando empregos dentro do município, não se tornando ou se transformando em cidades dormitórias. Então, uma política de tarifa única tem o seu limite, ela pode chegar até um certo ponto, mas ela não pode chegar a 100 quilômetros de Curitiba. Seria uma estratégia desastrosa para os municípios, inclusive. E gera, cada pleito desse, gera um custo dentro desse conceito de tarifa única. Se você disser, não, então o conceito mudaria para um conceito de tarifa por anéis. A cada tantos quilômetros você teria uma tarifa diferenciada, maior. Isso poderia cobrir, de uma maneira bem razoável, os custos dessa integração. Ou seja, a integração não é um problema, o problema é a tarifa única. Para você dar uma posição, dar uma resposta positiva para todos os municípios, teria que ter uma política tarifária diferente da tarifa única, para ser viável, para ser autossustentável. E não dependente unicamente de subsídio. Entendi. Agora, em relação ao sistema viário aqui da região metropolitana, André, os problemas que a gente está enfrentando hoje, eles são similares? Em que ponto eles se assemelham e se diferem dos problemas que a gente tinha há uns 10, 15 anos atrás? Bom, nos últimos 10 anos, a política do governo central foi de incentivar financiamento, facilitar o financiamento, incentivar a compra de automóveis e motocicletas. Isso, do ponto de vista de melhorar o movimento econômico, melhorar a atividade econômica, é um setor que produz bastante e gera muitos empregos indiretos, etc. Então, do ponto de vista econômico, foi essa a política de manter a economia aquecida no Brasil. O lado negativo dessa política se vê agora e se vê nas ruas. Você tem as cidades no Brasil todas congestionadas, algumas em estado de trânsito caótico, já chega, não é nem trânsito congestionado, é caos total. Até impressionante ver cidades com 100 mil, 200 mil habitantes com problemas de trânsito, quando isso nunca se viu antes. Pela facilidade da compra de veículos privados, particulares, trânsito nas ruas congestionado, motocicletas na região nordeste e norte do Brasil, já tem mais motocicleta do que automóvel. Então, essa política distorceu o que a gente chama de distribuição modal do transporte. Você teria que ter a maior parte da população se deslocando no transporte público, uma parte menor no transporte individual. O que se vê hoje no Brasil é que o transporte público leva menos gente do que o transporte individual. O resultado está nas ruas. Curitiba sofre muito por isso, porque a população de Curitiba, a Curitiba e região, é uma das mais, a região metropolitana de Curitiba, e Curitiba é uma das mais bem colocadas em termos de renda da população. O PIB da cidade, da região, é altíssimo. Me parece que é o quarto ou quinto, se não me falha a memória. Então, isso produz gente com mais recursos, gente comprando mais carro, muito fácil comprar um automóvel, ou uma motocicleta, então gerou um aumento de tráfego até acima de outras cidades. Ainda aqui em Curitiba, pelo que a gente consegue conversar com outros técnicos de outras cidades, de outras regiões, ainda é, por a cidade ser mais planejada, ter um sistema de canaletas dos ônibus, consegue ainda movimentar ou mobilizar a população de uma maneira ainda mais eficiente. Se você pegar regiões como Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, se puder comparar, como usuário, você vai ver que nós aqui estamos até num paraíso, diria, porque o que a gente vê nessas outras regiões é um caos completo. As pessoas levam duas, três horas por dia se deslocando para chegar ao trabalho. Em relação ao transporte público, eu gostaria de passar para o Gregório. Gregório, essa política de cada vez mais a gente estar com carros na rua, ocupando mais espaço e transportando menos gente, qual é o desafio para o transporte público nesse momento? Bom, eu diria que são vários. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que uma prioridade que deve se dar é para o transporte público coletivo. Por que a gente diz isso? Hoje, se a gente pegar no caso de Curitiba, se estima que 1% da frota de veículos é composta pelos ônibus. E essa frota de 1%, ela transporta cerca de 47% das pessoas que se movimentam nas cidades. Então, é um número expressivo. Aquilo que ainda há pouco o André colocava, de que você tem a maior parte do transporte das pessoas sendo feito por outros tipos de veículos que não são os ônibus, pelos carros, por exemplo, essa frota transporta 53%. Os outros 47% são transportados por apenas 1% dos veículos. O que quer dizer? Que hoje todo o nosso tráfego, todo o nosso trânsito, ele é destinado ao transporte, ele é dimensionado em função dos carros, não em função dos ônibus. Então, uma prioridade que efetivamente o poder público tem que tratar para o transporte coletivo. Bom, um outro fenômeno que vem reforçar essa questão é o fato de que a velocidade média dos ônibus tem decrescido ano a ano. E por que isso tem acontecido? Basicamente, pelo aumento do tráfego dos veículos, dos carros em geral. É lógico, também tem a questão de obras, mas o elemento principal é esse crescimento da frota de veículos particulares. Várias medidas podem ser tomadas. Uma das medidas que nós estamos estudando, por exemplo, é o início de um projeto que a gente está chamando de mobilidade corporativa. Então, a ideia é que os grandes geradores de demanda de tráfego, de trânsito, de transporte de pessoas, passem a tomar algum tipo de medida que vise a reduzir o uso de veículos particulares. Então, nós temos cidades, por exemplo, como São Paulo, já em várias localidades, esse tipo de iniciativa já está sendo tomada. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós devemos em breve também estar implantando as faixas exclusivas para os ônibus, que é um mecanismo que vai dar maior velocidade média. A gente tem uma expectativa de incremento da ordem de 10%, pelo menos, no transporte coletivo. Obviamente, vai diminuir o fluxo de veículos particulares. Temos também um processo que já está em implantação, que é o de semaforização inteligente, ou seja, que é a hora que o ônibus coletivo está se aproximando do sinal, ele abre e dá preferência para o transporte coletivo. A gente pode voltar a falar no próximo bloco? Podemos. Sobre esse assunto? O próximo bloco é sobre os projetos. Então, está bom. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os projetos para o trânsito na região metropolitana de Curitiba. Não saia daí. O Plural está de volta e, nesse bloco, nós vamos conversar sobre os projetos para desafogar o trânsito entre Curitiba e as cidades da região. Um deles é o Corredor Metropolitano. Recebemos, juntamente com o presidente da UBS, Roberto Gregório Júnior, o diretor técnico da Comex, Sandro Cetim. Bem-vindo ao Plural, Sandro. É sobre o Corredor Metropolitano que a gente começa conversando. Você pode explicar para a gente como que ele vai funcionar? Pois não. Esse projeto foi concebido junto ao rol de projetos que estão atrelados ao PAC da Copa. Todos os projetos, eles visavam ter as suas construções e implantações atrelados ao cronograma da Copa do Mundo, que Curitiba estará sediando. Mas a envergadura desse projeto, que visa implantar quase que 70 quilômetros de via em sete municípios da região metropolitana, teve um cronograma que ultrapassaria essa data limite, que é maio de 2014. Por isso, então, o governo do estado resolveu, juntamente com o Ministério das Cidades, retirá-lo do PAC Copa e inseri-lo no PAC Mobilidade. Esse projeto, então, hoje está concluído em projeto executivo e está juntamente inscrito no Ministério das Cidades para tentar buscar novamente a fonte de financiamento que visa implantar. Falando um pouquinho dele, neste momento ele ligaria lá no município de Colombo, na região norte, passando pelos municípios de Pinhais, Piracuara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, adentrando um pouquinho de Curitiba e derivando a Araucária. Então, são 70 quilômetros de vias que seriam implantando vias ou requalificando algumas já existentes, permitindo, através de um movimento pendular, a movimentação de todos esses usuários que hoje precisam adentrar as vias da Grande Curitiba e também do município de Curitiba, sobrecarregando essas vias. Então, nós entendemos que essa implantação visará, sim, uma ferramenta de mobilidade e de movimentação de um ponto ao outro das cidades, melhorando significativamente a qualidade e o deslocamento dessas pessoas. Entendi. Gregório, você pode continuar falando dos projetos do transporte público em Curitiba? Sim. Um dos projetos que a gente está agora em busca de recursos e com boas perspectivas é o da complementação da linha verde, tanto na parte norte quanto sul. Na parte norte, possibilitando a interligação até Colombo e na parte sul até a Fazenda Rio Grande. Além disso, essa linha também será adotada de um sistema inteligente de semaforização, no sentido de dar prioridade ao transporte coletivo. Estamos já estudando também a implantação de eletromobilidade, ou seja, a utilização futura de ônibus elétrico. E, além do que, também tem o corredor leste-oeste da cidade, tem também o Inter 2. Então, tem uma série de ações, entre as quais eu também destacaria o projeto do metrô, que, sendo viabilizados os recursos e a nossa expectativa é de que tenhamos uma sinalização ainda agora nas próximas semanas, até porque Curitiba foi a segunda cidade, depois de São Paulo, que apresentou projetos estruturados e contemplando mais de 5 bilhões de reais. Então, dentro desse contexto, a gente tem a expectativa que, além de solucionar a questão da mobilidade em Curitiba, esses projetos terão também uma interface significativa para a mobilidade no âmbito metropolitano. Sandro, além do corredor metropolitano, mais alguma coisa está sendo pensada para melhorar o trânsito? Sem dúvida. São projetos complementares ao que Curitiba está desenvolvendo. Então, para a região norte, essa ligação do Trevo da Tuba ao município de Colombo, ligando ao terminal Alto Maracanã, lá nessa porção sul, ligando também esse transporte, essa canaleta exclusiva até o terminal central da Fazenda Rio Grande, já no município de Pinhais, ligando do Capão da Ibuia ao terminal central, e no município de São José dos Pinhais, ligando a uma das obras do PAC da Copa, que já está trazendo a canaleta exclusiva do terminal Boqueirão ao terminal central de São José dos Pinhais, também oportunizar essa faixa preferencial até o terminal Afonso Pena dentro do município. E também projetos que o Estado já vem retomando, que é a ampliação da cidade da Ribeira, da rodovia da Uva, mas daí já são objetos de implantação através da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Gregor, a gente ouve que Curitiba tem um transporte público de excelente qualidade, mas uma pesquisa feita pelo Observatório de Metrópoles, que analisou várias metrópoles, várias regiões metropolitanas do Brasil, colocou Curitiba em sétimo lugar na mobilidade. Onde você acha que a gente precisa mais melhorar? Quais pontos são mais cruciais e mais importantes? Eu diria que o ponto principal é a questão da priorização do transporte coletivo. Esse é o ponto balizador. Hoje, Curitiba está entre as capitais que possuem o maior número de veículos por habitante. É um número expressivo e se a gente comparar essa realidade com a realidade de outras capitais, nós vamos verificar que, ainda assim, os nossos problemas de mobilidade não são tão expressivos como de algumas outras cidades. Isso, no nosso entendimento, se deve a essa infraestrutura de transporte coletivo que ainda opera em condições de um bom padrão. Mas, a partir do momento que a gente tem clara a ESA, dessa situação, nós precisamos encontrar algumas alternativas. Uma delas é a priorização do transporte coletivo. Como é que isso pode ser feito? Uma delas é reduzindo o espaço para os veículos do ponto de vista dos veículos, os cascos que são operados individualmente, através, por exemplo, de faixas exclusivas. Já temos alguns projetos em vias de implantação. A outra é a prioridade no tocante ao uso do espaço urbano para o sistema de transporte coletivo. E, quando eu digo sistema, nós não estamos falando só do espaço que o ônibus vai utilizar, propriamente dito, mas todo o conceito de ocupação do entorno das vias de transporte. Então, a partir do momento que a gente tem condições de implantar serviços, residências, ou seja, todos aqueles espaços que são demandadores de transporte coletivo, próximo aos eixos de transporte coletivo, nós também diminuímos as exigências de mobilidade na cidade como um todo. Então, esses são alguns dos mecanismos. Curitiba também está implantando um programa de ciclovias. Então, já foi anunciado aí uma meta de cerca de 300 quilômetros nos próximos anos. Esses projetos de mobilidade que a gente apresentou no governo federal, eles têm como ações complementares a implantação de várias ciclovias também. Então, nós entendemos que com esse conjunto de integração multimodal, poderá também ser um elemento importante nesse processo de melhoria da mobilidade. Sandro, já para a gente buscar soluções para a região metropolitana, a valorização do transporte público seria uma saída também? Sem dúvida. Eu também acrescento o desafio que os gestores públicos têm para o crescimento, muitas vezes acima da média de outras regiões metropolitanas, para a cidade de Curitiba e região. Você pode falar no último bloco do número de habitantes. Já estamos chegando próximo de 3,4 milhões de habitantes na região metropolitana e o desafio para 2020 é chegarmos a 4 milhões de pessoas. Como preparar a cidade, como preparar o sistema viário, que soluções devem ser apresentadas para atender a demanda de hoje e desses 700 mil pessoas que estarão usando essas vias para se locomover de um lado ao outro. Então, sem dúvida, racionalizar o projeto, priorizar e vocacionar ainda mais o transporte coletivo é uma das saídas inteligentes que as cidades devem adotar. Entendi. E, Gregório, você falou do projeto do transporte ser multimodal, ter vários meios de transporte para um único deslocamento. Você acha que a campanha de conscientização das pessoas poderia ajudar? Ou não esbarra em outros pontos mais concretos? Não, eu diria que é plenamente possível. E uma das possibilidades nesse sentido também é a gente adotar o que a gente chama de mobilidade corporativa. Ou seja, grandes conglomerados empresariais ou mesmo educacionais, eles têm condições de desenvolver alguns mecanismos de forma a incentivar o uso do transporte público coletivo. Cito, por exemplo, a questão dos estacionamentos. Então, quanto mais se investir em estacionamento, mais nós vamos incentivar o uso do transporte individual. Então, alguns mecanismos que visem atenuar essa expansão de oferta, por exemplo, de estacionamentos, poderia ser uma ação a ser adotada. A outra possibilidade que a gente está trabalhando também é o conceito de terminais inteligentes. O que são esses terminais inteligentes? Além da gente dotar os terminais, seja na região metropolitana ou mesmo dentro do município de Curitiba, com uma série de serviços públicos e privados, de tal forma que as pessoas se deslocando, por exemplo, do trabalho para casa e vice-versa, tenham condições de descer, usufruir de uma série de benefícios e de conveniências que elas tenham e continuar o seu fluxo sem demandar trajetos complementares, nos parece também ser uma alternativa interessante. E por isso é que a gente entende que, para esse esforço de melhoria da mobilidade, tanto no âmbito urbano quanto no metropolitano, é fundamental se ter uma política, como há várias décadas Curitiba já tem, de ocupação do uso do solo. Então, na medida em que os serviços, os empregos, as residências, estiverem no entorno das infraestruturas de transporte, menor será a necessidade das pessoas se deslocarem. Entendi. E na sua opinião, Sandro, o trânsito hoje está afogado, a gente sabe que não tem muita fluidez. Na sua opinião, as pessoas, uma hora irão repensar a sua maneira de deslocamento, elas vão buscar alternativas? Hoje, as vias têm uma capacidade já exaurida. O planejador pode, muitas vezes, buscar soluções de transposições desses entroncamentos por obras de arte, que são as obras em desnível. Mas isso também é uma limitação quando o usuário precisa se deslocar dos bairros ao centro da cidade. Então, é só realmente incentivando o transporte coletivo, tornando-o mais eficiente, tornando-o mais atrativo a esse usuário, que poderemos mudar essa escalada do transporte único, do transporte veicular, para esse transporte de massa, que é a rede integrada. Muito obrigado pela sua presença hoje no Plural, Sandro. Muito obrigado. No próximo bloco, você vai conhecer as dificuldades de alguns dos usuários do transporte público na região metropolitana de Curitiba. Não saia daí. Para alguns pesquisadores, o ideal é que o deslocamento de casa ao trabalho dure no máximo uma hora. Mas poucas pessoas que moram na região metropolitana conseguem fazer o trajeto nesse tempo. Confira na reportagem a seguir. Uma hora e meia. Esse é o tempo que Marina leva para ir de casa até a faculdade. Mesmo morando no centro de Campo Largo, Marina não tem muitas opções de transporte. Eu moro a 20 minutos, mais ou menos, do terminal, lá em Campo Largo. E eu tenho que andar até o terminal. Aí, do terminal, eu pego mais dois ônibus para chegar até a faculdade. Mas o maior problema é quando as aulas de Marina terminam tarde, perto das 10 da noite. Para chegar em casa com segurança, ela precisa pagar muito mais que R$ 2,70. Tem dias que eu tenho aula à noite. Então, quando eu tenho aula à noite, eu tenho que voltar de van. Porque eu saio da aula muito tarde. Eu saio, às vezes, 9h30, 10h. Então, nem tem como voltar de ônibus, até porque eu terminar muito longe da minha casa. Eu teria que andar à noite. Então, eu tenho que pagar van para voltar, por exemplo, dois dias, que eu tenho aula à noite. E o valor não é barato. Para a professora Olga, do Departamento de Geografia da UFPR, debater a mobilidade é crucial para o desenvolvimento de qualquer região metropolitana. Insisto na questão da mobilidade, na questão do transporte, da rede integrada. Isso não pode ser abandonado. Muito pelo contrário, isso tem que ser avançado. A gente tem que inserir mais municípios na rede. Eu sei que tem limitações políticas, orçamentárias. Mas, enfim, se a gente quer o bem-estar da população, acho que essa é uma demanda fundamental. Inclusive, para tirar carro da rua. E para que a gente tenha uma vida um pouquinho mais, menos complicada do ponto de vista dos congestionamentos e do trânsito todo amarrado, como nós temos visto hoje. Gregório, o que está sendo conversado com os municípios que fazem limite aqui com Curitiba sobre o transporte público para melhorar a agilidade? Bom, na realidade, essa interlocução, ela prioritariamente é conduzida através da Comec. Do ponto de vista da Urbis, nós temos conversado, também, sempre que procurados. No início do ano, quando estávamos discutindo a renovação de um convênio com o governo do Estado para operar a rede integrada de transportes, também participamos de várias reuniões com vários prefeitos, com a associação de municípios da região metropolitana. Mas o que a gente tem observado ainda é que normalmente essas conversas se intensificam quando existe uma crise, quando existe um problema. E hoje, nós temos conversado muito com a Comec no sentido de construir um modelo de governança da rede integrada de médio para longo prazo, de tal forma que a gente não tenha que, a cada ano, iniciar um processo de discussão, de ajustes. Então, a nossa ideia é tentar desenvolver conjuntamente um modelo de governança que tenha uma perspectiva de médio a longo prazo. Dentro desse contexto, se inserem aí três tipos de questões a serem tratadas. Uma delas é a questão de financiamento, a questão tarifária. Obviamente que essa operação no âmbito metropolitano, em razão de distâncias maiores, número menor de usuários, ela implica em custos maiores. E, como tal, ela tem que ser tratada. Então, o governo do estado tem nos procurado, a gente tem conversado sobre essa questão e até porque também estava dentro das metas de Curitiba, do governo de Curitiba, de a gente desenvolver uma pesquisa origem e destino. Estamos também discutindo a modelagem de compartilhamento desses custos. Mas essa dimensão, financiamento e tarifa, é uma delas. A outra é de infraestrutura. Então, obviamente que a operação em canaletas específicas, em terminais, isso importa em custos de investimento para a implantação dessa infraestrutura, como também na de manutenção. São custos extra-tarifários, que hoje são custos expressivos e que, principalmente no âmbito da rede integrada, a maior parte desses custos, praticamente a totalidade, é arcada com o recurso do município de Curitiba. E tem uma outra dimensão, que é a dimensão institucional. Ou seja, que é exatamente esse modelo de governança. Até que ponto os municípios da região metropolitana participam ou não das decisões? Como que eles podem também participar na definição técnica de linhas, ou de horários, ou de pontos, ou de terminais? Como que se dá a interface entre o governo do Estado e o governo do município de Curitiba? Se existe um mecanismo consorciado, os fundos, por exemplo, onde os recursos são captados hoje, a operação da rede integrada utiliza-se do fundo de urbanização de Curitiba, por onde todos os recursos são carreados. Mas no futuro podemos imaginar que, de repente, existe um fundo metropolitano para esse tipo de operação. Então, são esses três tipos de assuntos, essas três dimensões, que são a dimensão institucional, de governança, a dimensão tarifária, de financiamento, de infraestrutura e operações, elas precisam ser devidamente projetadas e alinhavadas. E é isso que nós estamos, conjuntamente, com o governo do Estado, através da Comec, e com o município de Curitiba, através da URBS, tratando e discutindo e tentando avançar. Neste terceiro bloco, nós voltamos a receber André Fialho, o assessor da diretoria de transporte da Comec. Muito obrigado pela sua presença de novo, André. André, em relação ao que o Gregório pontuou, sobre o debate sobre a infraestrutura, de onde vêm esses recursos para a infraestrutura, para melhorar esse transporte? Os recursos terão que vir de todas as esferas, municipal, estadual, federal. Isso está sendo bem visível, porque nos últimos tempos a gente tem visto aí o anúncio de investimentos massivos na infraestrutura, de transporte no Brasil. É uma novidade. O país está passando por uma nova fase. Nós estamos entrando numa nova fase. Isso já ocorreu em países desenvolvidos, onde o automóvel era uma vaca sagrada do desejo do consumo. E depois, com o tempo, se viu que o automóvel não pode ser usado como o principal mobilizador das pessoas nos centros urbanos. Hoje, se você for nos países desenvolvidos, eles estão em tarifas de transporte público subsidiadas, são tarifas acessíveis, uma infraestrutura excelente de vários modais à disposição dos usuários, exatamente para facilitar o deslocamento através do transporte público. Investimentos massivos foram feitos nesse país. E o automóvel com restrições totais. Ou seja, em grande parte dos países, primeiro mundo, o automóvel não entra nas áreas centrais. Por exemplo, ou se entra, paga uma verdadeira fortuna. Então, nós estamos entrando no Brasil nessa nova etapa, de começar a realmente levar a sério o transporte público. Os técnicos já vêm vindo no Brasil há mais de 20 anos buscando esse caminho, mas agora chegou o momento que as pessoas perceberam que investir em automóvel para se deslocar na cidade já não é mais econômico nem mais adequado. Então, os governos têm que responder com rapidez e com investimentos massivos para melhorar essa rede que nós temos hoje, que é bastante deficiente no país. Em outros lugares é mais, em outros menos. Mas, sem dúvida nenhuma, é necessário priorizar isso, porque senão as cidades vão parar. Economicamente, se sabe que uma cidade travada em termos de mobilidade, ela gera uma economia, ela gera perdas na economia, gera perdas de emprego, gera perdas de receita. e é uma cidade cambaleante, é uma cidade caótica. A gente pode, aqui perto, dar um exemplo de uma cidade, comparando com Curitiba, tem um problema de economia grave, como Florianópolis. O deslocamento das pessoas é dificílimo, é complicadíssimo, perde-se muito tempo. E a cidade perde, a sua economia perde em função dessa deficiência. Então, com certeza, como você perguntou, todas as esferas de governo terão que investir, agora, a partir de agora, nessa fase nova que estamos vivendo aí, bassissamente em transporte, em todos os modais de transporte público, e priorizar o transporte por ônibus, que é o nosso principal meio de deslocamento, e garantir, em todos os aspectos, a garantir o uso do transporte público. Com relação ao que você mostrou na reportagem, a gente coloca até uma questão política, política de desenvolvimento. A experiência que a gente tem aqui na região metropolitana, os municípios que têm uma certa sustentação, têm uma vida própria, e não dependem tanto de Curitiba, vamos dar o exemplo, São José dos Pinhais, Parópolis, Campular, Guaralcá, são municípios que têm o seu próprio desenvolvimento, têm formação de empregos, têm empregos, têm indústria, têm comércio, têm serviço, as pessoas trabalham e estudam na cidade. A conexão com Curitiba, ela é parte da população. Temos municípios aí em que a política de desenvolvimento é toda atrelada à Curitiba, ou seja, são praticamente cidades dormitórias. O futuro que se vê em uma cidade que tem a autossustentação, em que as pessoas ficam na própria cidade, trabalham na própria cidade, estudam na própria cidade, é um cenário positivo. Os municípios em que vão, não tem uma política, ou estão nessa política de cidade dormitória, dependendo de emprego, serviço, comércio, compras e tudo em Curitiba, não tem um cenário futuro positivo. Tem um cenário futuro bastante negativo, de dependência e de falta de desenvolvimento. É o que a gente vê claramente hoje aqui em Curitiba. Gregório, mudando um pouco de assunto agora, mas ainda falando de transporte público, o Tribunal de Contas do Paraná divulgou que a tarifa de Curitiba poderia abaixar uma quantia considerável, 45 centavos. Como que você recebeu essa notícia? Como que a URB está debatendo esse tema? Bom, na realidade, esse é um relatório que ainda não foi submetido ao CRIVO no plenário do tribunal, ou seja, ele ainda é passível de ajustes internos, de discussões, debates internos naquele tribunal. Mas, por outro lado, essas reduções foram baseadas em exclusão de itens que estiveram presentes no edital e estão contemplados nos contratos celebrados. ou seja, significa dizer que parte significativa das reduções propostas nesse relatório, podemos assim dizer, preliminar, ele depende de revogação de dispositivos contratuais, o que, obviamente, não se faz de forma administrativa. Ou seja, ele tem implicações que demandariam instauração de processo administrativo ou, eventualmente, até judiciais para que pudessem efetivamente ser contemplados. Isso de um lado. Um outro lado também da questão que uma das sugestões diz respeito à exclusão da taxa de gerenciamento da URBIS. O que significa dizer? Hoje a URBIS é responsável por fazer o planejamento, a fiscalização e a regulação do serviço de transporte coletivo. não só para o município de Curitiba, mas até por força de convênio que a gente tem com o governo do Estado, também para a região metropolitana. Tanto nas linhas integradas quanto não integradas. Isso envolve um esforço de engenharia, de fiscalização, por exemplo, só na área de fiscalização, são mais de 200 fiscais em campo. Então, a partir do momento que simplesmente se exclui essa possibilidade de recursos para tal finalidade, nós só temos duas alternativas. Uma das alternativas é de que um outro ente pague a conta. Então, na realidade, precisaria definir uma fonte de recursos para que se mantenha essa capacitação pública, do poder público, para poder fiscalizar, para poder planejar, para poder fazer a gestão do transporte coletivo. Se esse recurso não existir, nós temos um outro extremo. Qual que é o outro extremo? É de ficarmos totalmente na mão das empresas, com seus funcionários. Então, são dois cenários, são dois extremos. Porque ou alguém paga a conta, porque essa conta existe, ou se não tem recurso para pagar, então, esse serviço não pode ser prestado, não teria como ser prestado. Então, é importante a gente sempre lembrar desse elemento. A competência do poder público, hoje, é um grande diferencial que Curitiba e a região metropolitana têm. É muito difícil a gente encontrar, hoje no Brasil, uma competência similar. Essa competência, ela é fundamental. É fundamental para fazer o equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. Então, se o poder público for fragilizado, ficar fraco, for inoperante, nós ficamos totalmente reféns do interesse privado. Isso nós não queremos, isso não nos interessa. Então, quando a gente discute essa questão, nós temos que tratá-la com muita responsabilidade. É muito fácil a gente chegar e falar, tira esse recurso. Mas daí fica a pergunta, quem que paga a conta? Então, se ninguém pagar a conta, esse serviço não pode ser prestado. Então, em última instância, a simples retirada, de imediato, significaria o quê? Que o município de Curitiba teria que aportar recurso para tal finalidade. Que também não nos parece uma solução muito adequada. Até porque hoje, o próprio município de Curitiba contribui com os subsídios para operar a região metropolitana. Porque no âmbito urbano, do ponto de vista tarifário, o sistema está equilibrado. O que desequilibra, do ponto de vista financeiro, a operação, é a operação metropolitana. Está certo. Eu agradeço a presença de vocês no programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado. O plural de hoje termina aqui, mas não saia daí. O FPR Notícias também vai falar sobre a região metropolitana. Nossa equipe foi cobrir um seminário sobre os desafios da região de Curitiba. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site. E a UFPR TV também está nas redes sociais. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.